Fala pessoal, André aqui, beleza? E o Brasil está em chamas, né? Conforme a chamada da nossa live de hoje, do dia 25 do 8, que é acompanhar as lives aqui todas as quartas e domingos a partir das 8 horas da noite aqui no canal, tá? E, cara, muita gente tem mostrado diversas coisas bem interessantes sobre as queimadas que estão acontecendo aqui dentro do Brasil. Tem vários gráficos, várias filmagens, várias coisas malucas acontecendo agora, mas parece que nós tivemos um ataque coordenado de queimadas pelo Brasil todo, né? Principalmente lá no estado de São Paulo, né? E nós temos aqui, polícia diz que preso em São Paulo por incêndios criminosos revelou ser do PCC. Assim, cara, eu comentei pra vocês, não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz, é o vídeo com a maior quantidade de visualizações aqui do canal, né? Quem vai tirar o Lula do Poder, né? Foi o vídeo mais visualização da história do canal, né? Nossa, olha só, quem vai tirar o Lula do Poder puxou o meu canal acima desses outros aqui. Mas olha só, tem aqui então quem vai tirar o Lula do Poder, onde eu dou aqui os meus dois centavos sobre o assunto, e eu falei quem vai tirar o Lula do Poder vão ser as grandes facções criminosas acima do estado, né? Que são os narcotraficantes dentro do Brasil. Aqui já estão falando que um dos caras que eles prenderam era o do PCC. Não sei, né? Mas aqui nós temos o... Cara, essas cenas aqui... Essas cenas, cara, tem dezenas, centenas... Muita coisa parecida com essa aqui acontecendo. O desespero de quem luta com as armas que tem, né? Então aqui um cara... Fogo vindo na direção da residência dele, um fogo vindo na direção ali daquilo que ele batalhou a vida inteira pra construir. E ele lá com a água, né? Molhando já o terreno em volta pra tentar fazer com que o fogo não venha na direção da residência e tal dele. Não sei o que acabou acontecendo depois aqui. Mas, cara... Imagens absurdas. Imagens absurdas de pessoas tendo que sair de dentro das próprias casas. E aí nós temos coisas como esse tipo aqui, ó. Nós temos coisas como esse tipo aqui. Dá uma olhada. Ó, o pessoal colocando... Assim, sinceramente não dá pra saber se foi de hoje ou não, né? Mas as pessoas estão mostrando... Pessoas indo colocando fogo em determinados locais ali parece que de uma maneira até indiscriminada, né? E aqui nós temos, por exemplo, né? Uma outra brincadeira aqui, né? Uma pessoa de uma... Uma pessoa vem aqui com uma mochila, né? Uma pessoa vem aqui com uma mochila, né? E coloca fogo lá e sai, né? Então, um tempo extremamente seco, mato seco. Cara, qualquer início de faisquinha ali já começa o fogo. O fogo começa lá e tudo mais. Do lado de uma empresa que parece, né? Mas tem casos... Tem casos bem mais graves. Deixa eu ver se eu tenho algum outro caso que eu peguei aqui. Nós temos aqui os bichinhos aqui correndo. Olha só. Os bichinhos aqui correndo dos incêndios. Nós temos várias coisas extremamente malucas, né? Aqui, ó. Mais agricultores querendo pausar ali o avanço do fogo. Cara, o que dá a entender... Tem um vídeo que eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora. Mas tem uma visão de um mapa, né? Eu acho que eu tenho lá no Discord. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Discord. Lá no Discord teve um... A gente pegou um vídeo ali onde mostra uma ação bem coordenada. A partir da 1h30 da tarde, o fogo começou a pegar meio que em todo o Brasil ao mesmo tempo, né? Uma coisa muito... Uma coisa muito esquisita, né? Acontecendo exatamente tudo no mesmo local. Aqui, ó. Foi esse post aqui do Twitter. Olha só que... Olha que doideira isso aqui, né? A gente tem aqui o post onde começou lá tudo... No final da manhã, na verdade, ó. No final da manhã, começou as queimadas por diversas regiões, diversas cidades de São Paulo. Meio que tudo muito ao mesmo tempo, né? Não parece que começou aqui o fogo e foi se alastrando. O fogo começou em diversos pontos diferentes, né? E aí começou a se alastrar aqui e tudo mais, tá? O que que eu vejo que é isso, galera? O que que eu vejo que é isso? Sinceramente, tá? Eu vejo que é uma ação... Ali, como o pessoal comentou, eu vejo que é uma ação coordenada dos narcotraficantes. Eu vejo que isso é uma... É uma chance deles mandarem algum recado pro governo federal. É uma chance de diversos artistas agora vir... É, o que que o governo tá fazendo? Sabe? De gerar um murmurinho perante a mídia. As queimadas na Amazônia estão em recorde. As queimadas no Pantanal estão em recorde. Diversos locais do país estão pegando fogo. De uma maneira indiscriminada. Graças aos deuses, né? Esse fogo não foi pior do que poderia ter sido porque começou uma chuva. No final do dia começou uma grande chuva no estado inteiro, praticamente São Paulo. Boa parte do Brasil começou uma chuva boa ali, né? Uma chuva abençoada que deu fim a boa parte desses incêndios, né? Não eliminando todos, mas deu fim a uma boa parte deles e evitou que se alastrassem ainda mais, né? Eu vejo, sinceramente... Sinceramente... Eu vejo que são as entidades que mandam no Brasil, que são os narcotraficantes. O Brasil é um narco-estado, né? Mandando uma mensagem. E que talvez essa seja uma das primeiras mensagens que eles vão mandar antes do Lula sair fora do poder, tá? Então eu não quero ser alarmista, nem não. Fazer algum clickbait maluco pra vocês, nem nada. Mas eu vejo que, assim como naquele vídeo eu comentei grande parte de vocês... Eu gostei muito de ter feito aquele vídeo ali que deu 150 mil visualizações. Foi o vídeo mais visto da história do canal. Porque muitas pessoas, a grande parte das pessoas tinham falado assim... Caraca, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu até ouvi algumas pessoas falando assim... Não importa se for o PCC, se for os narcotraficantes, se for Satanás. Alguém tem que tirar o Lula, né? Eu vi várias pessoas comentando coisas muito parecidas com essa, tá? E, sinceramente, cara, eu vejo que foi em alguma ação coordenada, né? E uma das coisas que tinham postado aqui, até repliquei lá no meu... Aqui, ó, aqui no meu Twitter, ó, quem quiser me seguir lá no ex, arroba papahardor, né? A polícia prendendo o cara, né? E o cara tava lá, o cara tava botando fogo, né? O cara tava botando fogo. Uma família que tava tentando apagar o fogo e chamaram a polícia, né? Chamaram a polícia. E a polícia prendeu o cara. E o cara, falei de boa. O cara sabe que... Cara, o que que vai dar pra esse cara? A multa pra incêndio no Brasil, a multa pra você... Você começa um incêndio, não importa o que aconteça. É R$1.400, né? Então, tipo assim, cara, essa aqui foi a frase que ficou marcada por muitas pessoas, né? Muitas pessoas compartilharam, eu fui uma das pessoas que compartilhou. MST manda recado a Lula e seus ministros de governo. Vamos insediar o agro do Brasil. Dia 16 de 4 de 2024. Então, algumas pessoas estão comentando o que é o MTST, ou o MST, na verdade, ou os narcotraficantes. Igual, são péssimas notícias pro Brasil, tá? São péssimas notícias pro Brasil. Vamos ver nos próximos dias o que que vai aparecer. Se prender algumas dessas pessoas, se identificar algumas dessas pessoas. Se todo mundo ganhou um ataque de loucura e quis botar fogo pelo Brasil, ou se realmente foi alguma ação mais arquitetada. Uma coisa eu tenho certeza. Se fosse no governo do Bolsonaro, todas essas pessoas estariam presas. Todas as pessoas seriam chamadas pra depor em alguma CPI. Tudo isso. No governo do amor, provavelmente todas as pessoas que foram presas, identificadas hoje, já devem ter sido soltas, pagando uma multa de R$1.412,00. Que é um salário mínimo a multa pra você colocar fogo, assim, num terreno baldio. Indiferente de se destruir a propriedade privada, indiferente do que que aconteceu. Governo do amor, é isso. Governo do amor, é isso.